Bom dia gente, hoje é segunda-feira, estou morta, descansada, já são nove e três, mas eu já acordei, tá? E eu vou pra academia, e a preguiça maior, queria ter saído aqui umas 7h40, vou levantar, fazer minha cama, e vou arrumar, vou me arrumar, e de repente eu vou levar vocês comigo, pra minha academia, tá bom? Beijo. Já fiz minha cama, rapidinho, agora eu vou, gente, meu óculos tá uma bagunça, mas tá uma bagunça porque a gente tá botando em ordem, como vocês já sabem, tá aqui ó, botando em ordem, eu vou pegar minha roupa aqui de academia, vou me trocar e já já eu volto pra falar com vocês, tá bom? Beijos. Gente, eu vou assim ó, com esse macacão, com aquele top, que combina com o macacão, com essa blusinha preta, porque eu não gosto de ficar nada aparente, assim, barriga, nada de fora, essa meia. E vou pegar aqui na sapateira o meu tênis preto, meu tênis preto. Lá veio o rosa e o preto. Então, vou com esse meu tênizinho aqui ó. Então é isso, já já eu volto prontinha. Bom, gente, eu estou assim ó, de macacão, como vocês viram. É, eu gosto muito de colocar uma blusinha assim grande, porque fica mais decente, né? É isso. E é isso aí, vamos malhar pra ficar gostosa. Daqui eu vou tomar um cafezinho, alguma coisa, e eu levo vocês daqui a pouco lá na cozinha. Beijo. Bom, gente, agora eu vou tomar um cafezinho, não sei ainda o que eu vou pegar. Olha aqui na minha geladeira. Um mamão, um mamãozinho. Um mamão. Mamão é bom, né, gente? Mamão é bom. Bom, gente. Como eu disse, eu não sei como é que tá. Ah, melhorou um pouquinho. Um trancinho que eu fiz. Tá bem trancinho aqui, rápido. A pessoa já tá atrasada, só 9h36 e ainda tô em casa, já queria estar na rua. Já lá, a gente ainda vai no mercado, galera. Tá tremendo aí, custando o vazio. Vou comer esse mamãozinho aqui. Hum, tá bem docinho. Bom, acho que eu vou dar o dente. Ah, gente, eu falei no vlog do final de semana que eu ia mostrar pra vocês o batom. Ó, que eu comprei da Mary Kay. Eu fiquei doida quando eu vi, gente. Doida, 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 doida. Ele é lindo. Tinha um bem vermelhão mesmo. E esse aqui, gente. Olha isso. Olha, 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 olha essa cor. Olha, gente. Eu fiquei babando, babando. Eu vou... Vou descovar o dente, né? Já passei um pouquinho assim, só pra... Eu nem vou passar ele assim, pra ir pra academia. Porque... É muito vermelho. Mas eu vou dar um... Só pra deixar a boquinha meio avermelhada, assim, sabe? Dar um ar de saudável. Dar um ar, assim, mais de saudável. De pessoa saudável. Bom, eu vou dar uma passadinha de batom. Eu vou passar esse glossinho aqui da... Né, gloss, né? É um Balmy da IOS. Por quê? Vocês sabem que minha boca, ela resseca muito. Em qualquer tempo. Pode estar frio, pode estar calor. A bicha resseca. E esse lindo batom, gente. Que eu fiquei louca. Olha que cor linda. Olha. Linda, linda. Eu só vou dar... Sabe aquela corzinha na boca, tipo... Ai. Saudável. Aquela juntar o gloss. Aí eu deixo pegar aquela cor vermelha. Mas vou aumentar a boca direito, né, Márcia? Não ir com a boca assim... Sem nada. Nem se faz assim, né? Aí mistura... Sai o batom de algum canto. Mas tá bom. Bom, então vamos pra academia, que se não a hora passa. E eu não fiz nada. Fiquei aqui só falando, falando e não fui pra academia. Então vamos? Vamos comigo? Então vambora. Gente, eu gosto de levar... O meu fone de ouvido. Até carreguei ele ontem. Porque ele não tem fio. É pro bluetooth. Então... Aqui. Eu ligo ele aqui, ó. Viu? E... Deixa eu só colocar ali no meu zumbulhão. Eu adoro esse. Essa pessoa gosta de ouvir música, gente. Então eu não reparei que eu tô com... Bolão. Esse trambolhão aqui, não. Tô com o cartão. Vamos. Deixa eu só... Tem o seguinte... Tem o seguinte... Tem o seguinte... É... Tem o seguinte... Quando eu escuto... Eu tô gravando, não dá pra ouvir a música. Então meio que... Eu vou ter que... Desligar. Pra poder... Deixa que tá a música. Não. E... Eu não falei que eu vou trabalhar... Tô aqui. Bom, gente. Agora eu vou dar um bolinho aqui no preso Nick. E... Vou fazer umas comprinhas pra casa. Tá precisando. E... Já já estou em casa. Bom, gente. Muita gente sabe que eu detesto fazer compras. Mas, às vezes, é necessário, né? Não tem como correr. Vou pegar o macarrão aqui pro maridinho. Tô aqui pensando qual o número de macarrão que tem que levar. Eu acho que é esse aqui, ó. Sem dúvida. É aquele ali. Mas eu vou levar ele. Bom, meninas. Agora eu vou pra... Vou pra casa. Depois a gente se fala. Como é que eu já tô toda destruída. Cheguei em casa. Olha aí quantas bolsas essa pessoa trouxe. Olha o braço. Como é que tá vermelho. Olha. Pois é. Agora eu vou tomar uma ducha. Aliás, eu vou guardar logo aquela comprinha ali. Né? E depois eu vou tomar uma ducha. E vou começar a vida aqui de casa. Já vou botar até o macarrão pra fazer. Que meu marido vai vir almoçar. Então eu vou botar o macarrão pra fazer. Beijo. Bom, então eu vou guardar aqui as comprinhas. Aqui é pra lá. Vou dar as compras, gente. Comprei dois litros de leite pra minha filha. Fazer que a mina. Comer desnatado. Bananinha, ó. Todo mundo gosta de banana. Comprei queijo de banquete pra minha... Pra meu eijinho, que é bom. Queijinho branco. Comprei presunto pro meu marido. Gente, três reais. Dois quilos e meio. Comprei bolo. Pra fazer com meu maridinho, né, gente? Quem tá de regime sou eu. Aí você pergunta... Eu vou. Mas eu comprei. Vai mais de encontro se eu comprasse assim. Comprei pro meu morro. Comer café da manhã. Né? Vou fazer logo. Gente, eu vou ao banheiro que a pessoa aqui tá de macacão. Até que ela tire toda a roupa que eu tô deixando aqui de cantar. Vou tomar um banco bem rapidinho, tá? Já volto. Gente, passei o Geté. Ele é muito lindo, né? Gostei. Aí a Yasmin passou, minha filha. Achei que ficou show de bola. Ó, a água já tá perdendo. Acho que não valeu pra vocês verem, né? A água já perdendo. Acaba ficando bastante sobrando. E aqui a metade. O que eu coloco o macarrão é que eu jogo o óleo e o sal. Eu não jogo antes, não. Não que a gente joga antes. Eu jogo depois. O sal. Eu tô fazendo esse macarrão, gente, pra jogar naquele molho da comida de ontem. Que foi... Foi acabada. E aí meu marido, tipo... Llorou, né? Meu marido falou pra gente fazer... O macarrão pra jogar no molho. Ah, meu potinho, gente. Que talha mais linda. Isso eu não gostei no vídeo de comprimir que a gente comprou pra cá. Três potinhos desse. O que eu tô fazendo ali? Eu vou... Ah, eu comprei meu açúcar. Tal e qual. Comprei o... Requeijão zero. Gente, eu comprei esse aqui pra experimentar. Leite condensado sem açúcar. Não sei se é bom. Vou até experimentar. Pode ser que eu não. Tem cheiro de doce de leite, sabe? Vamos ver. É gostoso. Parece que é doce de leite caseiro. Parece que é doce de leite caseiro, sabe? Não parece. Vou botar aqui, gente. Porque eu vou arrumar aqui as coisas. O meu leite cabecealado de cá. Entendeu? Fazer essa arrumação aqui, que meu marido tinha feito. Só que ele botou o leite nessa parte de cima. Como o leite é muito mais pesado, essa parte vai riar. Óbvio. Apesar do cara ter feito ali uma garraça mais forte. Reforçou. Aqui, assim, do lado. Ele reforçou. Mas... Pra que arriscar, né? Então a gente joga aqui. Vocês já vão falar, nossa, quanto ketchup. E a gente usa muito pra fazer também tempero de comida. de comida, sabe? Não vai dar não? Não vai dar não? Não vai dar não. Esse aqui não vai dar não. Não vai dar não. Eu só guardo as minhas peixinhas Creme de leite Nossa, Marcia Isso aqui é tanto creme de leite Porque aqui em casa você usa muito creme de leite, gente O marido adora usar creme de leite Eu, nas minhas comidas, de um jeito simples Eu uso creme de leite Como eu falei, eu não posso ficar direto maducando Por conta da academia agora Que eu vou levar muito a sério E é uma coisa meio perigosa Entendeu? Comprei feijão Eu adoro feijão de manteiga, gente Adoro feijão de manteiga Meninas, agora eu vou lavar essa loucinha Pra pegar os meus banheiros e lavar meus banheiros Que eles precisam de lavá-los E eu vou deixar aqui Com uma musiquinha aí qualquer Porque a pessoa aqui também quer é escutar musiquinha, entendeu? Eu vou deixar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, achei o, né, o, 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 outra, outra coisinha dele. Deu pra mim jogar ali, agora ele tá carregado e eu posso levar com a Gol. Gente, vlog tem que ser com a Gol. Ela tem um ângulo bom pra lavar as coisas. Eu vou fazer agora a faxina aqui nos banheiros. E aí eu acho que é interessante tá com a Gol. Vamos ver. Nunca fiz nada desse estilo com a Gol, né? Oi! Gente, adorei essa cozinha com espelho pra tudo que é lado que a gente olha. Espelho, espelho. Aqui tem espelho também. Uhul! A pessoa nem gosta. Então vamos lá, né? Deixa eu continuar, porque senão não acabou hoje. Isso aqui não é tão rápido assim. E o ângulo da Gol, ela pega tudo. Até o que a gente não quer, ela pega. Então é isso aí. Vamos lá. Vou passar agora a bola pra Gol. Tchau, 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 tchau. E aí Eu ia acabar o vlog hoje, mas... Como amanhã eu vou começar com a minha personal, eu acredito que eu vou levar vocês e tal. Então vocês verem mais ou menos como que é pesado com ela. Não sei como é que ela vai me pegar amanhã, né, gente? Tô voltando. E amanhã eu também tenho dança, que é dança charme. Não sei se vai dar pra eu gravar, porque eu já gravei uma vez e o YouTube cortou a música. De repente eu boto com outra música, só pra vocês terem mais ou menos uma noção. E... Acho que eles até tiraram esse vídeo meu, não foi eu nem eu que excluí. Então, é isso. Eu acho que eu vou levar só até amanhã o vlog. Que eu vou estar fazendo mais alguma coisa amanhã e tal. E na quarta eu já não acho que eu não faço nada. A minha personal só tá terça-feira na academia. E é isso, gente. Beijo. Por hora, boa noite pra vocês que eu vou editar vídeo. Tchau!